No episódio anterior, vimos que as coisas no Egito estavam de mal a pior. O rei do Egito ficou com raiva por Moisés e Arão terem pedido para o povo sair para adorar a Deus no deserto. Por isso, os castigou ainda mais, dando-lhes mais trabalho. Então, Moisés foi falar com Deus, perguntando por que Deus não estava fazendo nada para ajudá-los. O que será que vai acontecer, crianças? Então, o Senhor Deus respondeu a Moisés. Agora, você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus disse a Moisés. Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora, eu ouvi os gemidos dos israelitas, que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte. Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas. Mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados, porque estavam sendo muito maltratados. Então, o Senhor disse a Moisés. Vá dizer a Faró, rei do Egito, que desde que os israelitas saiam do país. Porém, Moisés respondeu ao Senhor. Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faró, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Então, o Senhor Deus disse a Moisés. Vou fazer com que você seja como Deus para o rei. E Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu endurecerei o coração de Faró, e farei com que ele fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém, eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e levarei para fora do Egito o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios, e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Então, Moisés e Arão foram se encontrar com o rei, e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então, o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica, eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, assim como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Ah não, gente, que coisa! Mesmo depois de tudo, faraó não deu o braço a torcer e continuou teimando. Assim como Deus havia falado. O que será que Deus vai fazer? Será que vai fazer outros milagres? Será que faraó vai aliviar o trabalho dos israelitas e deixá-los ir? Até quando o faraó vai continuar teimando? Vamos descobrir juntos no próximo episódio. Oi, crianças! Chegou o momento dos nossos super beijos! E hoje, o nosso beijo especial vai para Daniel Oliveira, de Recife, Pernambuco. Grande beijos, Daniel! Deus te abençoe! O outro beijo especial vai para Sofia Oliveira, de Aríquemes, Rondônia. Beijo, Sofia! Deus te abençoe, meu amor! Grandes beijos também para Daniel Araújo, de Campo Morão, Paraná. Grandes beijos, Daniel! Jesus te abençoe, querido! O outro beijo especial vai para Heitor Moraes, de São Vicente, São Paulo. Grandes beijos, Heitor! Deus te abençoe, meu amor! E você? Quer ganhar um beijo também? Para participar, é só seguir o Minha Bíblia Eu Vou Ler lá no Instagram e nos marcar num story com você assistindo as nossas historinhas. Espero você lá! Gostou da historinha? Não deixe de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo. Mamãe e Papai, o apoio de vocês é muito importante para continuarmos trazendo mais historinhas. Conto com vocês, hein!